A chancelera alemã Angela Merkel pediu que a União Europeia seja solidária diante do fluxo de imigrantes sem precedentes que chega ao continente. A declaração foi feita antes da reunião de cúpula do bloco em Bruxelas. Para Merkel, qualquer opção que não seja a solidariedade com os refugiados está fadada ao fracasso. Fechar as fronteiras na era da internet do século XXI é uma ilusão. Esta não seria uma opção razoável para a Alemanha e nem para a Europa. Apenas uma ação em comum em todos os níveis é o caminho apropriado e exigido pelo nosso mundo globalizado e digitalizado para que possamos superar com sucesso esse desafio histórico. A chancelera afirmou ainda que a UE deve ajudar o governo turco a vigiar melhor suas fronteiras, já que o espaço marítimo entre Turquia e Grécia está atualmente nas mãos dos traficantes. Mais de 710 mil migrantes entraram na União Europeia entre janeiro e setembro, segundo a Agência de Vigilância das Fronteiras, Frontex. A Alemanha espera receber até um milhão de imigrantes em todo o ano, um recorde na Europa. A